Minha família, vamos passar nesse chão da sapucaí para mostrar o que nós vamos fazer no dia do carnaval. Hoje é um aperitivo, temos um samba muito bom, uma administração muito boa. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, muita garra, muita força e vamos pra cima deles. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado, meu presidente. Obrigado. Obrigado, minha escola. Obrigado, minha comunidade. Hoje é o nosso penúltimo dia, porque o nosso último dia vai ser no sábado de carnaval. Então, vamos cantar, cantar, cantar e cantar. Não adianta nada ter um samba maravilhoso se a escola não cantar e não evoluir. Então, vamos cantar, galera. Obrigado. Alô, Jumar. Alô, sinfônica. É a voz, é a voz, é a voz. Só aqui pra todo mundo, por favor. Ei, 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 ei. E aí, ei, 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 ei. Vai, 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 vai. Temos o sorriso meu, um abraço meu, vamos celebrar. Voltou,な! Eu sou uma posição de velho que me vai fazer. Vamos lhe出來. A paz, o Joe, é ruim. A paz, enfim, vai te libertar. Fui mudando um cheiro de amor E o Brasil salienta Eu me parei pra te balar Eu me parei pra te balar Não vou ser balancear É de orgulhia Vem, vem, vem Chegou a hora de mudar O ventreiro vem voltar Eu me parei pra te balar Eu me parei pra te balar Não vou ser balancear Vem, vem, vem Chegou a hora de mudar Eu me parei pra te balar Eu me parei pra te balar O corpo, o corpo diz amém É porque tem o tempo de aluniar Eu me parei pra te balar 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 O que? O filho do Pedro de criança Não pode lutar Sem mudar, não lutar Tentar o velho do dia O cidadão é a real Cidadania Quero ver a minha terra Eu quero ver a minha terra Oh, meu bem, tá vivo de chão Meu que eu Isso nunca foi segredo Quer comentar com fome Quer me mudar com medo Eu quero sim Quero ver a minha terra Oh, meu bem, tá vivo de chão Meu que eu Isso nunca foi segredo Eu vou lutar com fome Deve usar com medo Foi dizer Que tem o tempo de aluniar Eu me parei pra te balar 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 Senhor Me senta em você É o tecido que é É o tecido que é O tecido que é O tecido que é O tecido que é Deve usar com medo Que tem o tempo Que tem o tempo É o tecido que é É o tecido que é O tecido que é O tecido que é Ó, quando eu Deve usar com medo E te vai lá pe Paleонar de galão Melhor Quem é O tecido que é O tecido que é É o tecido que é É a verdade É a vida Eu me parei pra teimetrar É o Senhor É o tecido que é Eu vou negociar Eu vou negociar Eu me valendo a te balar, eu não sei, pra lanciar É na corria, vem, 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 chegou a hora de lutar Eu espero que lutar, democracia Obrigado, meu presidente Obrigado, meu presidente Guerra Obrigado, minha escola Obrigado, meu fratílio e do Seixa Obrigado, obrigado Alô, Inferno, Senado Eu não escutei, meu irmão Alô, Inferno, Senado Agora Ei, moça, vem Vem, 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 vem Vem comigo, meu reisinho de madureza Vem comigo куда? Fogam eu, Jumão Vão, branding, nosso pode até O verde neg é paixão, que mora no coração Divas do erão Sinfônica vai tocar, vai ter a serra cantar E sombra, poesia, bora lá Na serrinha, peluzia, bora lá Na serrinha, poesia, bora lá Na serrinha, peluzia, bora lá Na serrinha, a história Já pra afogar, tome a resistência Vamos nos seguir, tem poesia do ar Você já sabe quem sou Pelo capital, a minha história Já pra afogar, tome a resistência Vamos nos seguir, tem poesia do ar Você já sabe quem sou Pelo capital, a beijanela A beijanela viveu Comecei a cantar no pitão O caravão, o clandestino Ele não tem nada em meu sul Ele não tem nada em meu sul O caravão, o clandestino Ele não tem nada em meu sul 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 Eu sou cristão, o clandestino Ele não tem nada em meu sul 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 Eu sou eterno, a raiva de você, tu sabe que A resposta é, na palavra de mim Só a resistência, vamos nos esprim Chegou esse luar, você já sabe quem sou Eu já estou tentando, olha Na palavra de mim, só a resistência Vamos nos ver, eu sou a poesia do ar Mas me engano, vocês já sabe quem sou Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Na palavra de mim, só a resistência Porque se a resistência, vamos nos despedir Eu já estou tentando, vou te dar Eu já estou tentando, olha Eu só estou tentando, eu vou te dar Eu sou o que eu sou a poesia do ar Eu sou o que eu sou o que eu sou Eu sou a resistência, vamos nos esprim Obrigado.